Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto do centro da cidade de Campinas, mais precisamente da IBE-FGV, uma das maiores e mais completas escolas de negócios do Brasil, para acompanhar com vocês a noite que marca a entrega do terceiro prêmio de excelência acadêmica e também o lançamento da terceira edição do livro Top Projects, que reúne trabalhos de alunos de MBA ligados à sustentabilidade. Confere aí que vocês vão gostar. Música Começando então o nosso passeio, noite especial, conosco Eleomar Quaresma, presidente da IBE-FGV, noite de festa, terceira edição do prêmio, já começou a ficar mais disputado ainda. É, exatamente, essa é a ideia, a ideia é que a gente faça uma provocação dos professores, dos coordenadores, dos alunos, para ano a ano melhorar a performance acadêmica, buscando a excelência permanentemente. Então a ideia é exatamente essa, comemorar todo ano, isso é fruto de um processo inteiro, que começa desde a primeira elaboração do programa, da entrega, da escolha dos professores para cada programa, onde nós buscamos, via aluno, que ele faça o trabalho de conclusão de curso voltado para a sustentabilidade, no TripBot Online, e os coordenadores e professores, que também têm conhecimento dos critérios, do requeamento e do conhecimento do prêmio, para que eles corrijam e aperfeiçoam aí, onde eles venham a ter conhecimento e precisam melhorar. Vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo lá, que prêmio é esse? É um prêmio que vem e tende a prestigiar os profissionais da escola, mais ou menos isso, por dois caminhos, pelos alunos e pelo pessoal da própria escola. Exatamente, na verdade, sem querer desproporcionalizar a comparação, seria o nosso pequeno Nobelzinho da Academia de Administração e de MBA. Nós queremos homenagear tanto professores quanto alunos que deram o melhor durante toda a aplicação, durante o ano, nos programas de MBA deles. E, portanto, com critérios clares e conhecidos, tanto de natureza acadêmica, prática, profissional, quanto operacional, nós ranqueamos o segundo critério conhecido por eles, para que eles se esmerem em fazer cada vez uma entrega melhor para a sociedade do Triple Botoline, da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Porque, como nós falamos na abertura, tem a entrega do prêmio de excelência acadêmica e, juntamente com isso, como ele já falou, o lançamento do livro Top Projects que reúne os trabalhos, então, desses alunos, sempre ligados à sustentabilidade, que, aliás, é uma preocupação de vocês. Exatamente. Juntamente, então, com o evento de premiação dos acadêmicos, o livro TCC, o Top Projects, os melhores TCCs, onde os coordenadores e professores se reúnem com os alunos, avaliam todos os trabalhos de conclusão de curso e elencam os melhores que tenham viés de sustentabilidade, porque a gente também reconhece os alunos e os motivem a fazer um trabalho de construção de sustentabilidade na região, para melhorar a sociedade. Aliás, que é um assunto que não tem como fugir dele daqui para frente, né? É, exatamente. Quem não é sustentável hoje está morrendo na própria antítese, porque ou você é sustentável e constrói uma sociedade melhor, ou você está fadado a ser completamente eliminado dessa sociedade. Vamos contar um pouco da história, então, da IBFGV. Fundado quanto? Em 96, é isso? Exatamente. Já está presente em seis cidades do interior paulista. Exatamente. Vamos fazer quase 20 anos aqui no interior de São Paulo. Está dando certo a coisa. É, exatamente. Eu acho que o dar certo é, no nosso caso, como uma entidade ligada à educação, que busca o desenvolvimento sustentável da sociedade, organizações e regiões, dar certo é quando a sociedade melhora com a nossa presença. Então, isso é sinal que a sociedade está ficando melhor desde que nós estamos aqui, não apenas por a gente, mas fazemos o trabalho juntos. Sempre formando profissionais ligados à área de negócios, em diversos níveis, é isso? Exatamente. O IBFGV, nós temos os melhores programas da fundação, nacionalmente falando. Inclusive, nós temos o programa de CEO, o principal executivo da organização, do Brasil todo, é feito aqui em Campinas, no IBFGV. A FGV manda os executivos do Brasil todo, nem mesmo em São Paulo. Não aperfeiçoarem. É, exatamente. Esse programa não está rodando nem mesmo nas sedes da fundação em São Paulo, no Rio. É feito aqui em Campinas, e a fundação de São Paulo, a fundação do Rio, é de Brasília, o Brasil inteiro, manda os principais CEOs do Brasil que querem estudar conosco, estudar aqui conosco. Então, tem um programa do nível mais básico, que são os programas do dia a dia, como os cadempos, os programas de pós-graduação e especialização, os programas de MBA, os programas de MBA com duplo grau, dado no exterior e aqui por universidades americanas, os MBAs globais, até chegar o programa para executivo-chefe. Sai daqui e pronto. É, você começa a carreira aqui como trainee e termina como presidente da organização, se assim preferir. Eleonar, parabéns pela festa, pelo prêmio, boa sorte. É sempre bom prestigiar profissionais de valor, alunos também, que têm essa preocupação. É, ficamos felizes de poder estar comemorando isso. Isso é a vitória da sociedade. Estamos aqui à disposição de vocês, o que precisarem. Noite de festa. Noite de festa conosco, José Nunes, não poderia faltar, diretor do Ciesp Campinas. Aliás, uma noite de festa dedicada aos acadêmicos, aos alunos, tem que estar presente, né, Nunes? Sem dúvida, não podia faltar meu amigo Eleonar Quaresma, é o grande mentor desse projeto do IBE aqui, que é fantástico. Ainda mais hoje, que vivemos uma crise econômica séria. Econômica e de educação ainda. Eu diria que é uma crise econômica, política, moral e ética. É muito séria. Então, para a indústria hoje, ela não tem, ela sofre um ambiente externo macroeconômico muito agressivo. Então, ela tem que buscar competitividade em outras fontes, principalmente na qualificação do seu pessoal, principalmente nessa área dos autos executivos, que são a elite empresarial do Brasil de executivos, que conseguem aqui, nesse projeto, receber uma qualificação e ajudar a conduzir essas empresas nesse mar tão revolto que nós vivemos hoje de economia. Aliás, um executivo hoje, à frente dessas grandes empresas, tem que ter no mínimo uma bola de cristal. Não precisa aprender alguma coisa de velho, porque não é possível. Não, não, mas eles aprendem vários truques aqui, que são úteis para driblar a situação, que é muito complexa hoje. Nós vivemos uma burocracia voraz, brutal, uma voracidade tributária terrível. Então, hoje é necessária uma formação muito forte, muito boa, dos profissionais que dirigem as empresas, para poder entender esse cipoal de leis, de tributos, para que as empresas não feneçam, não morram, no meio dessa falta de competitividade todas. Então, é um fator de competitividade muito importante para a indústria, ter profissionais qualificados entre os seus executivos. E o Brasil passa, nesse momento, aliás, já há muitos anos, por uma desindustrialização. Acho que é essa a palavra, né? Estamos regredindo. Sim, eu acho que já o buraco já tinha lá, já tinham jogado a indústria no buraco, agora estão cobrindo com terra, com esse ajuste fiscal, que eu prefiro chamar de arrocho fiscal, porque estão jogando a conta do desperdício, da má gestão, da corrupção, do aparelhamento público, para cima da população, dos empreendedores e dos trabalhadores brasileiros. E é quem carrega o Brasil nas costas. Nós não fizemos esse buraco. Foram eles lá em Brasília. Foram eles. E o governo, ajuste fiscal se faz com economia, não aumentando tributos. Só que o governo não quer abrir mão dos gastos com custeios, dos 39 ministérios, que é um absurdo. Eu duvido que alguém saiba citar... É uma vergonha, né? Que alguém consiga citar metade desses ministérios, saber qual a utilidade deles, a não ser receber... Aparelhamento mesmo. Aparelhar os apaniguados do governo, que apoiam esse governo que está aí. Tá vendo? Fechando, então, nosso passeio, noite de festa, noite de entrega do terceiro prêmio Excelência Acadêmica, direto da IBFGV. O professor Carlos Alberto Santos está aqui, ó. Diz que é uma unanimidade aqui. Verdade ou não? Uma unanimidade por quê? Ele já ganhou o primeiro, já ganhou o segundo prêmio também. É responsável pelos programas de MBA da escola. Mas continua nervoso, hein, para saber se vou ganhar o terceiro. Não saio daqui sem saber. Porque, na verdade, eu não sei ainda. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Esse que é o momento de tensão. Mas a gente batalha por isso, porque, na prática, esse prêmio é um grande incentivo, não só para o professor, como também para os alunos. Eu já encontrei aqui hoje três alunos meus que já foram escolhidos e os projetos de finais de curso deles serão publicados. Isso é importante. Principalmente num momento como esse, enfim, saindo da parte estudantil para cair no mercado de trabalho, né? Sim, sim, com certeza. Isso abre um outro mercado para eles. Que eles podem não só ser profissionais de empresas, como também ir para a carreira acadêmica. É aí que escolhe a hora? É aí. É nessa hora. Porque ele toma uma decisão de, de repente, fazer as duas coisas. E no caso de vocês, é uma forma de prestigiar os profissionais que estão ligados aqui ao dia a dia da escola. E o prêmio é escolhido com a participação dos alunos e também da própria escola. Esse que é o mais legal. Sim, sim, sim. Todos votam. Então existe uma votação, não só de professores, como de alunos, de coordenadores e do pessoal interno aqui. Ou seja, atendimento, atenção, tudo isso. Como que o senhor vê o momento da educação no Brasil, que eu acho que não precisa nem falar, que a gente já sabe, mas ainda existem algumas ilhas de excelência no meio dessa bagunça, né? É, eu acho assim, eu gosto muito desse refrão que diz pátria educadora. Porque sem educação, nada, nada vai acontecer. E eu acho que a FGV, aqui em conjunto com a EBA, a gente trabalha sério. Nós trabalhamos sério, nós adotamos esse slogan pra nós. Pelo menos vocês estão adotando o slogan. Sim, pelo menos nós estamos adotando o slogan. Isso aí, com certeza. E o aluno acaba gostando daqui. Ele faz o MBA com bastante seriedade. Os MBAs são projetos que demoram dois anos. E ao fim do projeto, ele tem a defesa de tese. É aí que é a hora da verdade. É aí que é a hora da verdade. Professor, parabéns, boa sorte. Será que ele vai ganhar? Já está na tela aí, vamos ver. Olha a resposta aí, ó. Momentos finais, confere aí, ó. E aí Legenda por Sônia Ruberti